Fala nerds, estou de volta cara e hoje a gente vai falar sobre Superman, um dos personagens mais importantes de todos os tempos que acabou inspirando a criação de muitos outros personagens e eu acho que ele é o herói mais importante de todos os tempos nessa cultura de super heróis ele também é um símbolo de poder, de esperança, de bravura e poucos personagens conseguem bater de frente com o Superman e graças a isso cara, todo esse símbolo, existe aí um Superman em praticamente toda a editora de quadrinhos né não existe só a Marvel e a DC Comics, existem várias outras editoras em praticamente todo o universo de quadrinhos, filmes, animações, séries etc existe um personagem que é digamos que uma cópia né, uma paródia ao Superman seja na aparência, nos poderes, na origem ou então tudo isso junto cara e bom, nesse vídeo de hoje veremos as 10 versões do Superman alternativas né, de outros filmes, séries, editoras e de outros universos e vale lembrar que eu adoro todas essas versões do Superman né apesar de estar no título cópias, elas não são cópias propriamente ditas né mas foram inspiradas no Superman mesmo, uma paródia bem feita algumas né algumas nem são tão bem feitas assim mas... é isso aí, é isso que veremos nesse vídeo de hoje e se você quiser ver uma parte 2 desse vídeo aqui e também com outros personagens, eu posso fazer aí personagens né, da cultura pop que foram inspirados no Flash por exemplo se você quiser ver isso, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra você não perder esse próximo vídeo lembrando nerd que tá saindo 2 vídeos todos os dias aqui no canal um sai meio dia e meia né, na parte ali da manhã e o outro sai 6 e meia da tarde né, da noite no caso então passa aqui sempre 2 vezes por dia um normalmente é de notícia, outro é de curiosidade então fiquem ligados aqui no canal todos os dias porque eu vou manter vocês 100% atualizados desse mundo nerd beleza? é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo pra gente iniciar, temos aí a cópia mais recente de todas adaptada inclusive em uma animação o Omni-Man, também chamado de Nolan Grayson ele veio pra terra pra ser um herói cara, e proteger a raça humana isso aparentemente né, porque eu não vou entrar em muitos detalhes aqui pra não dar muitos spoilers pra vocês sobre ele porque tá sendo lançada uma animação e tem todo um mistério ali em volta dele mas se você quiser saber esses spoilers tudo sobre a história do Omni-Man eu fiz um vídeo explicando tudinho sobre ele vou deixar o card aqui em cima e depois você assiste lá, beleza? mas resumindo bem, o Omni-Man veio de um planeta chamado de Viltron e nesse planeta existem vários Viltromitas né, que foram criados para serem super poderosos e conquistarem todo o universo então você já vê a semelhança aí né, um alienígena né, de outro planeta que veio parar aqui na terra e acabou se tornando um super herói e protegendo o povo da terra e ah, os poderes cara, do Omni-Man e também dos outros Viltromitas são bem iguais aos poderes do Superman e de outros Kriptonianos super força, super resistência, super reflexos, uma super audição, super velocidade ainda pode voar e conta com um bom fator de cura né e é considerado também o ser mais poderoso da terra no seu universo sem contar que ele também usa uma capa vermelha né, mais uma coincidência aí coincidência? Acho que não! Nerds é inegável cara, que ele é uma paródia ao Superman, ele foi inspirado no Superman ele pertence aos quadrinhos de Invencível cara, que é publicado pela editora Image Comics o próximo Superman aqui da nossa lista é o próprio Sentinela da Marvel e uma lista né, de personagens que são inspirados no Superman cara, obviamente o Sentinela não poderia ficar de fora no universo dos Vingadores lá da Marvel né, existe também o Sentinela um dos membros mais poderosos da equipe dos Avengers ele já teve a origem dos quadrinhos alterada algumas vezes né, mas eu vou contar pra vocês a principal que eu conheço ele se chama Robert Reynolds cara, e foi criado a partir de experimentos do Projeto Renascimento um projeto do governo que tem ligações com o Projeto Arma X né aquele mesmo projeto que fez experimentos com o Wolverine, pra colocar o Adamantium no corpo dele também fez experimentos com o Deadpool, com a X-23 e várias outras tretas aí eles estão envolvidos nessa questão de experimentos no universo da Marvel só que aqui no Sentinela, esses experimentos superaram todas as expectativas deixaram ele muito, muito mais poderoso do que qualquer experimento anterior ele desenvolveu cara, o poder de mil sóis explodindo né, como é dito nos quadrinhos ele possui uma super força monstruosa, possui super resistência também consegue voar, tem super velocidade, tem um fator de cura, tem super sentidos visão de calor, absorção e manipulação de energia com mais um monte de outros poderes né, só aí nessa questão de ser super poderoso você já vê que ele se assemelha bastante ao Superman o Sentinela foi criado recentemente né, ele surgiu aí nos anos 2000 e tem um S na barriga também, que lembra muito o S do peito do Superman né e uma coisa interessante sobre o Sentinela, é que conforme o tempo passa mais poderes ele acaba descobrindo atualmente ele também pode gerar campo de força, tem telepatia pode se teletransportar, ficar invisível ou intangível e ele ainda demonstrou nos quadrinhos o toque da vida que é tipo um poder que traz pessoas de volta à vida né, tocando no corpo morto daquela pessoa ele é muito overpower cara, como vocês podem ver aí, ele já bateu de frente com o Hulk várias e várias vezes e ele também inspira muito os outros heróis que ele luta do lado ele consegue emitir uma aura muito inspiradora para os outros personagens que estão à sua volta né agora, se esses personagens forem inimigos, eles ficam muito intimidados e cara, esse lance de intimidar os inimigos só com a presença, isso obviamente te lembra alguém né ah, ele também usa uma capa, e esse lance de capa eu sempre atribuo aí ao Superman acertou e bom, ele não é igual ao Superman em tudo né já foi dito sim, pela galera aí dos bastidores dos quadrinhos que o Sentinela foi mesmo inspirado no Superman só que, na personalidade, esses dois personagens são completamente diferentes mas sim cara, como eu expliquei pra vocês, ele é dito realmente como o Superman da Marvel e bom nerd, seguindo aqui com a nossa lista, nem mesmo a Dreamworks fica de fora lá em 2010, a companhia lançou um filme chamado de Mega Mente um filme que tinha ali, um lance de heróis e vilões e nesse filme tinha um personagem né, na verdade dois personagens que eram paródias do Superman o primeiro era o Metro Man um alienígena que foi parar na Terra depois que o seu planeta natal foi destruído por um buraco negro aí os seus pais colocaram ele ainda bebê em uma nave que veio parar aqui na Terra sim, essa história é muito igual né, na real idêntica à história de origem do Superman o Metro Man também tem super força, é super rápido, possui uma visão raio-x, visão de calor, pode voar e também é super resistente ele é fortão igual o Superman, tem essa postura igual do Superman também, a origem igual cara, é sim uma paródia ao Superman porém na personalidade cara, eles também diferem muito o Metro Man é bem egocêntrico, ele se acha o maioral né, e apesar de ser um herói e salvar a Terra várias vezes ele faz isso mais pra aparecer e ter fã e ainda nessa animação né, Megamente, ainda tinha um vilão que se chamava de Hal Stewart ele era o vilão do filme que nem eu falei né, que acabou recebendo os poderes do Metro Man né ele se tornou inicialmente um herói, porém depois ele decidiu ser o vilão né ele sentia que as pessoas eram bem inferiores a ele na personalidade ele também é totalmente diferente ao Superman né ele é muito imaturo, infantil, arrogante e lunático mas como ele possui os mesmos poderes do Metro Man né, que por sua vez são iguais aos poderes do Superman eu vou colocar ele aqui na nossa lista né se bem que o Metro Man é o que é paródia mesmo ao Superman mas valeu aqui pra nossa lista, é bom que vocês até conhecem mais ele em quarto lugar cara, temos um dos mais sinistros e bizarros e malignos de todos o Capitão Pátria, da série da Prime Vídeos The Boys né, e também dos quadrinhos de mesmo nome o Capitão Pátria é mais uma das grandes paródias ao Superman né ele é uma das paródias mais famosas porque atualmente tá sendo lançada né a série The Boys na Prime Vídeos, tem duas temporadas já já foi confirmada a terceira, então mais pessoas estão conhecendo essa versão porém esses dois personagens, o Capitão Pátria e o Superman só compartilham mesmo cara, os mesmos poderes porque na personalidade eles são completamente diferentes né vou explicar pra vocês os poderes deles são os mesmos do Superman né força sobre-humana, ele voa, tem visão raio-x, visão raio-laser uma audição super ampliada, super reflexos e uma super velocidade né também tem invulnerabilidade e também usa uma capa mais uma vez uma capa aí pela nossa lista né ele é muito semelhante a várias coisas ao Superman a capa e as botas nada de capa outra semelhança ao Superman é que o Capitão Pátria ele também é o líder da equipe dele né, do set e também é dito como o herói né, o personagem mais poderoso do seu universo porém cara, aí que difere demais o Capitão Pátria é um louco, ele foi criado também através de experimentos pra ser uma arma pelos líderes né, da bot, que é a empresa que criou ele ele se acha o maioral cara, ele acha que está acima de todos e não liga pras consequências só liga em ter mais e mais poder e ter mais fãs vocês que estão acompanhando aí a série da Prime Video sabe o quão louco esse personagem é né eu não vou dar muitos spoilers aqui não, mas mano, ele faz coisas terríveis dá até pra fazer um vídeo aqui de coisas mais terríveis que esse personagem já fez em quinto lugar temos o Supremo, da editora também Image Comics outra versão aí do Superman, extremamente violenta é tipo assim, pensa cara e se o Superman com todos esses poderes, esse símbolo que ele é não tivesse seus códigos morais, o que ele faria? bom, tá aí cara, o Supremo um personagem que acaba sendo muito violento nas suas atitudes bom, depois de um tempo nos quadrinhos o Supremo teve a sua história mudada né e até mesmo ganhou uma irmã nos quadrinhos fazendo referência também a Supergirl, que é a irmã do Superman o Supremo tinha até um super cão, tipo o Krypton né que é aquele cão do Superman, do Superboy tinha também um vilão bem semelhante ao Lex Luthor né que era chamado de Daurius Dax então é mais uma paródia do Superman pra nossa lista em sexto lugar cara, temos mais um Superman da Marvel né o Imperium cara, que é um outro personagem que compartilha muito a origem ali junto com o Superman ele é um alienígena que veio parar na Terra quando ainda era um bebê e aí agentes do governo pegaram ele e a nave dele e se passaram por seus pais né, criando ele na intenção de usarem o Império no futuro como uma arma o Império foi um dos primeiros Supermans da Marvel né ele eu acho que é o que mais se parece realmente com o Superman ele também possui super força, pode voar, tem super resistência, visão de calor, super velocidade tem visão raio-x e também se cura bem mais rápido do que as outras pessoas né os poderes deles são muito idênticos aos do Superman o Imperium também lidera o Esquadrão Supremo que é tipo uma Liga da Justiça da Marvel nessa equipe inclusive tem uma versão do Flash, da Mulher Maravilha e o Imperium é a versão do Superman em sétimo lugar nerds temos aí Unstonished Man cara o Superman da Dark Rose Comics ele é o líder de uma equipe de heróis né, desse universo e que possui os poderes também semelhantes ao do Superman além de ter um design também muito parecido né os seus poderes incluem voar, invulnerabilidade, ele envelhece bem mais lentamente tem uma super audição, uma super visão né, super força e super velocidade ele nos quadrinhos nerds pra você entender o nível de poder desse cara já foi capaz de empurrar a Terra de volta pro ciclo da Terra né, gravitacional o maluco é brabo em oitavo lugar nerds temos aí o Ultman cara um herói também totalmente baseado no Superman só que esse é da editora Big Bang Comics ele acabou sofrendo um acidente né, em uma viagem espacial e acabou ganhando seus poderes de uma energia cósmica ele também é um dos heróis mais poderosos do seu universo e também faz parte de uma equipe tipo a Liga da Justiça inclusive ele também tem a sua própria Lois Lane que aqui nesse universo se chama Lone Lake o Ultman e o Superman também tem basicamente os mesmos poderes né e eles também compartilham as iniciais dos seus nomes né o Superman se chama Clark Kent e o Ultman se chama Chris Kelly em nono lugar nerds temos aí o ícone cara o Superman do universo da Malestone Comics né o mesmo universo que foi criado ali o Super Choque inclusive o ícone ele também reside, mora em Dakota né aonde o Super Choque mora o ícone é um advogado né porém nas suas horas vagas cara ele se torna um super herói muito poderoso ele também é um alienígena vindo de um outro planeta que acabou parando aqui na Terra né através de uma nave que colocaram ele ainda criança ele foi criado por uma humana que o adotou e o criou como seu próprio filho bem semelhante também a origem do Superman sem contar né que como vocês já devem saber os poderes dele também são idênticos aos poderes do Superman assim como alguns personagens aqui dessa lista cara dá pra fazer um vídeo só sobre esse personagem aqui a história dele é muito rica cara então dá sim pra trazer um vídeo cara sobre a origem dele, os poderes, as aventuras, os feitos dele se vocês quiserem eu trago cara só deixar muito like aqui e comentar que eu vou trazer pra vocês em décimo lugar né eles temos aí o Mr Majestics cara dos quadrinhos da Will Storm né um dos heróis mais poderosos também do seu universo que obviamente também foi inspirado no Superman ele também é um alienígena cara que veio parar aqui na Terra e acabou vivendo aqui na Terra por muito tempo ele é tão inspirado no Superman que durante um crossover cara nos quadrinhos ele acabou vindo parar na DC Comics né e quando ele fez isso ele caiu direto em Metrópolis a cidade de Superman e nesse mesmo momento o Superman acabou sumindo de Metrópolis então o Mr Majestic acabou ficando no lugar do Superman agindo como o Superman né e o protetor ali de Metrópolis ele também faz parte de uma raça alienígena como eu falei né de guerreiros quase imortais que acaba ganhando diversos poderes né como super força, super velocidade super reflexos e todos os outros poderes do Superman também como visão de calor, voar e etc bom nerds então essas são as paródias as cópias do Superman né e cara tem muito mais tem muitos personagens aí que foram inspirados no Superman também dá pra fazer uma parte 2 até com alguns personagens dos animes pois é e também dá pra fazer um vídeo desse da Mulher Maravilha do Flash do Batman e vários personagens se vocês quiserem comenta aqui deixa muito like manda pros amigos também que eu trago falou valeu nerds ah me segue lá no Instagram fui da Mulher Maravilha